Olá, boa tarde. Evo Morales tomou posse para o terceiro mandato como presidente da Bolívia. A presidenta Dilma Rousseff está em La Paz, onde acompanha as cerimônias. Após fazer o juramento perante a Assembleia Legislativa Plurinacional, agora Evo Morales, ao lado do vice-presidente Álvaro Garcia, está no Palácio de Governo, sede do governo boliviano, onde recebe os cumprimentos de chefes de Estado e de governo que foram assistir à posse. A presidenta Dilma Rousseff parabeniza o presidente eleito com 61% dos votos válidos. Essa é uma retribuição da presidenta Dilma à Evo Morales, que veio ao Brasil para a posse dela no dia 1º de janeiro. Daqui a pouco, os chefes de Estado vão posar para a foto oficial do encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.